Gente, hoje nós vamos fazer esse caminho de mesa. Ele é muito fácil de ser feito nesse pontinho fantasia, ó. Então, eu vou fazer um demonstrativo pra vocês de como ele é feito no caminho de mesa. Eu usei a linha 295 em agulha número 2, pra ele não ficar muito apertadinho. Então, eu usei um tubo... Não, um tubo não. É, um tubo e meio de linha. Então, olha o ponto como ele é bonito. Então, gente, aqui eu vou usar pra ficar bem visível, eu vou usar uma linha... É, uma linha bem grossa, compatível com a agulha de número 4, certo? Um fio. Então, ó, esse pontinho fantasia aqui, a gente, quando vai fazer ele, quando a gente vai crochetar ele... A gente tem que fazer correntinhas múltiplas de 8, tá? Então, nós vamos fazer esse daqui, esse meu caminho de mesa aqui... Eu fiz com número de correntinha múltipla de 8, sendo 72 correntinhas e mais 5. Então, aí você vai escolher o tamanho, né? A largura que você quer fazer o seu caminho de mesa, certo? E aí, você vai escolher também o tamanho, né? Que aí, no tamanho, no comprimento, é só você aumentando as carreirinhas, ó, do pontinho. E a largura é só aumentar a quantidade de correntinha. Pode ser 80 mais 5, né? Você pode usar na largura que você quiser. Então, nesse aqui que eu vou fazer um demonstrativo, eu não vou fazer o caminho de mesa todo. Então, eu vou fazer, ó, vou fazer 32 correntinhas e mais 5, tá? Pra quem está aprendendo agora, nós vamos fazer aqui essa correntinha, pra você que ainda não sabe. Tá aprendendo, então, tem uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou encerrar as minhas aqui. Pronto, pessoal, eu fiz 32 correntinhas e mais 5, que é igual a 37. Então, eu vou laçar a agulha, vou contar, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto, laço a agulha. Na próxima, eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, vou contar uma, duas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Opa, errei aqui. Ponto alto aqui. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer três pontos altos, ó. Um, ou, desculpa, três correntinhas. Duas, três. E vou fazer aqui. Uma. Duas. Então, eu tenho três, ó, com as correntinhas. Aqui nós subimos, e quatro. Vou laçar a agulha, vou pular uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou fazer... Um ponto alto. Dois. E três. Vai ficando assim, ó. Vou laçar a agulha. Vou contar uma, duas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer três correntinhas. Laço, laço a agulha, e vou fazer três pontos altos aqui, que contando com as correntinhas que nós subimos, dá quatro. Uma, duas na terceira, eu vou fazer um ponto alto. E assim, a gente vai até o finalzinho. E eu vou finalizar aqui, e volto já pra ensinar pra você a segunda carreirinha. Pronto, ficou assim. A primeira carreirinha. Vamos virar. Vamos fazer três correntinhas. Laço a agulha. Laço a agulha. E vamos fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Laço a agulha. Um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Duas correntinhas. Vamos prender aqui com um ponto baixo. Duas correntinhas. Laço a agulha. E vamos fazer aqui um motivinho de três pontos altos. Laço a agulha e mais um ponto alto. Vai ficando assim. Duas correntinhas. Prende com um ponto baixo aqui, ó. E assim, nós vamos fazendo até o final. Terminei. Agora eu virei. Vou fazer três correntinhas. E vou fazer os pontinhos altos aqui em cima, ó. E dependendo da grossura da linha, vai ser o tamanho do seu caminho de mesa, viu? É bom até ficar medindo com uma... Pra você saber o tamanho que você quer. Agora, nós vamos repetir essa primeira carreirinha aqui, ó. Então, vamos laçar a agulha. Em cima desse ponto baixo aqui que nós prendemos, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Laça a agulha. E vamos fazer três pontos altos aqui dentro. Laça a agulha. Vamos fazer aqui os três pontos altos. Três pontos altos aqui nele. Três pontos altos aqui nele. Três pontos altos aqui nele. E vai ficando assim. Três pontos altos em cima desse. Assim, nós vamos fazer até o finalzinho. Pronto, gente. Tá ficando assim. Então, a gente vai sempre repetindo. Uma carreira e a outra. Uma carreira e a outra. Eu vou virar. Uma, duas, três correntinhas. Laça a agulha. Mais um ponto alto em cima desse ponto alto. Aqui. Assim. Como esse fio é grosso, ele tá quase na largura do meu, que eu fiz de setenta e sete. Olha. Tá? Agora, vamos fazer duas correntinhas. E vamos prender aqui, ó. Um, dois, três. Aqui. Com ponto baixo. Assim. Vamos laçar a agulha. Duas correntinhas. Laça a agulha. Em cima do ponto alto, vamos fazer os pontos altos. E assim, nós vamos fazendo. Ela é bem rapidinho. Ela é fácil de ser feito. Porque você vai só repetindo, ó. As carreirinhas. Duas correntinhas. Eu vou fazer aqui um demonstrativo, né? Duas correntinhas. E prender com ponto baixo. Aqui. Aqui. E eu vou fazer um tamanho que dê pra eu fazer esse acabamentinho aqui. Tá? Duas correntinhas. Duas correntinhas. Assim. Se você não entender, dá pausa no vídeo que você consegue fazer direitinho, ó. Olha. Então, eu volto já com o tamanho certo pra eu fazer esse acabamentinho aqui. Pra você aprender tanto uma lateral e na outra e aqui nos lados. Pronto, gente. Eu até cheguei aqui no finalzinho, né? Fazendo de conta que eu terminei o meu caminho de mesa. Então, agora, nós vamos fazer esse acabamentinho aqui, ó. Então, eu finalizei aqui e vou fazer agora dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou prender com ponto baixo aqui. Vou fazer dez correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E vou contar. Vou contar pra você ter uma base de como fazer, tá? Mas a gente vai vendo mais ou menos. Aqui é pra dar direitinho, porque é, né, é um espaço curtinho, né, estreitinho. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui, não contei direito, vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mesmo que sobre um, ou que falte um, não vai ter problema. Vamos botar aqui. Aqui é. Aí, você prende com ponto baixo. Faz novamente dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no oito, no oitavo, eu vou prender com ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando por toda a voltinha do seu caminho de mesa, né? Aqui, aqui, até chegar aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente encerra nesse pontinho aqui, ó. Quando você der a volta todinha, você encerra nesse pontinho aqui, com ponto baixíssimo, tá? Então, nós vamos aqui... Vamos colocar o pontinho pra dentro aqui, ó. Aqui, assim. E vamos fazer um, dois, três. E vamos fazer cinco pontos altos aqui. Aqui, já temos dois, três, quatro, e cinco. Aqui no quinto, você faz três correntinhas. E formo um picôzinho. Laça a agulha. Vamos fazer mais cinco pontos altos aqui dentro. Assim. Dois. Três. Quatro. E cinco. E vai ficando assim. Laça a agulha e já vem pra dentro desse aqui, ó. Vamos fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Em cima desse quinto, nós vamos fazer três correntinhas. Que é pra formar o picôzinho. Mais cinco correntinhas. Ó. Vai ficando assim. Vamos fazer cinco correntinhas. Desculpa. Cinco pontos altos. E assim, aqui vai ser o canto do caminho de mesa. E aí, nós vamos dar a volta toda no seu caso aí, porque eu estou fazendo só um demonstrativo, né? Então, eu venho aqui novamente. E vou fazer os meus cinco pontos altos. E vou fazer os meus cinco pontos altos. De fazer o acabamento. De fazer o acabamento. De todo o seu caminho de mesa. Que chegar aqui, que vai ter uma argolinha também. Então, você vai encerrar nesse pontinho aqui, ó. Ó. Você vai encerrar nesse pontinho aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra eu fazer, ó. Então, você vai encerrar nesse pontinho aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E aí, você finaliza e faz o acabamento com agulha de crochê. Tá? Agulha de crochê ou com agulha de tapeceiro. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. E consigam fazer, né? Pra que o seu caminho de mesa fique lindo. Como esse aqui, que eu já mostrei no início do vídeo. Até em breve, com novidade. E aí, você vai ver o que você tem que fazer.